Você vai conhecer agora a história de uma mãe que luta por justiça há um ano. Isso depois que a filha foi abusada pelo pai, o Maio Laranja. Sim, o Maio Laranja é o mês para lembrar a importância de reparar os sinais dos abusos que na maioria das vezes acontecem dentro de casa. Considerada o dia D, a última quinta-feira foi marcada pela União de Forças contra a Exploração Sexual. Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e também a Secretaria de Justiça e Cidadania, principalmente o Conselho Tutelar. A ação faz parte da operação Caminhos Seguros e é vinculada à campanha Maio Laranja. Além dos panfletos distribuídos na BR-040 em Santa Maria, houve fiscalização em dois estabelecimentos comerciais na cidade de Planaltina após denúncias de exploração infanto-juvenil. Para o conselheiro tutelar Flávio Dias, conscientizar é a melhor forma de coibir a exploração sexual. Nós estamos fazendo algumas palestras, bate-papos em alguns colégios e nós percebemos que algumas crianças ainda têm um receio. Sofrem o abuso, mas não sabem como buscar ajuda. Sofrem o abuso dentro de casa e não sabem para quem denunciar. Então, nosso papel é justamente esse, conscientizar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Mais comum do que muitos imaginam, o abuso sexual infanto-juvenil costuma acontecer através de pessoas conhecidas. São amigos, tios e até pais. É o que aconteceu com essa mãe que prefere não se identificar. Ela descobriu que a filha havia sido abusada por seu companheiro, o pai da criança. A mulher percebeu um comportamento diferente da filha, que mostrava sinais que algo havia acontecido. Ela levou a criança até o IML e foi constatado o abuso. Na época, o pai foi indiciado pela Lei Maria da Penha. A mãe questiona o porquê do homem não ter sido preso por abuso sexual. Isso que aconteceu com a minha filha tem um ano. Ela está muito traumatizada. Ela não quer ir mais para a escola. Ela chora toda vez quando eu falo que ela vai para a escola, né? E estou precisando muito de ajuda. Pois é, sobre esse caso, o Ministério Público do DF informou que foi instaurado um procedimento que tratava de injúria e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha. A partir do registro da ocorrência pela mãe da criança contra o ex-companheiro. Mas que foi arquivado a pedido da própria vítima. Um outro procedimento agora para apurar um outro abuso cometido pelo atual companheiro do ex-ai foi instaurado e tramita em segredo de justiça. E aí E aí E aí Obrigado.